Fala galerinha mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, não tem esse canal E o vídeo de hoje é aquela velha história, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada de mais Apenas a minha opinião de bosta, a opinião do Deadpool depois de vários codizes de pizza Bom, a minha opinião do vídeo de hoje é o que? A tecnologia que a gente está vivendo, a era da tecnologia, a era da informação, não tem como negar isso Você negar que a gente está na era da tecnologia e da informação, você está sendo totalmente tapado Está sendo totalmente alienado, está olhando igual o cavalo daquelas paradas, só olha assim, totalmente limitado Inclusive as pessoas que têm pouca condição financeira, têm acesso a muita informação Infelizmente, apesar de estarmos na era da informação e tecnologia, o que mais se tem é desinformação Informação falsa e informação equivocada Que foi, em algum momento ali, se perdeu a tradução, as entrelinhas, o contexto E com base nessa perda, criou uma outra alternativa para aquela informação Infelizmente equivocada e as pessoas vão atrás disso E a gente está vivendo uma involução na questão humana, digamos assim E, porque quando eu estou falando, se você observar as redes sociais, principalmente o WhatsApp e o Facebook Que são as redes sociais, digamos, mais utilizadas O que que acontece? Ai, o que mais tem? Ai, mandou um áudio de mais de um minuto, mais de dois minutos Nossa, que bosta, que merda, não sei o que Ai, mandou texto de cinco linhas, de mais de dez linhas É só textão, é só textão Porra, reclamando de textão Aprendeu a ler pra quê? Pra que a gente passa anos na escola aprendendo gramática, alfabetização e tal? Pra saber ler e saber interpretar o texto Parece que muitas pessoas esquecem a segunda parte, que é a mais importante Que é interpretar o texto E questão do áudio de um, dois minutos É essa a importância que você dá pra aquela pessoa que te enviou o áudio de mais de um, dois minutos É esse o tempo que você tem pra se dedicar a ouvir em silêncio o que aquela pessoa tem a dizer A ouvir a opinião daquela pessoa, o que aquela pessoa quer expressar sobre qualquer coisa que seja É isso daí que você tem pra aquela pessoa que você tem um mínimo de importância Tanto que ela tem o seu número de WhatsApp, né? Ou que você diz que gosta, ou que você diz que ama e tal Mas é essa a importância que você dá pra essa pessoa, pra opinião daquela pessoa Você consegue ficar em silêncio ouvindo o que aquela pessoa tem a dizer É um, dois minutos Mais do que isso já é absurdo E ainda, pessoas ainda sem ter orgulho de falar mal De pessoas que mandam áudio de mais de um, dois minutos Porra Fala sério, né galera? Vamos pensar o que é isso Daqui a pouco a gente tá se comunicando que A abreviatura das abreviaturas Porque ninguém mais tem tempo pra nada Todo mundo é super importante Que o tempo é corrido, que tem que trabalhar, que tem que produzir Porque tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar Pra que tudo esse desespero? Pra que isso? A vida não é nascer, crescer, estudar, trabalhar Criar família, envelhecer e morrer É isso que é a vida, só isso A vida se restringe a isso Porra O que que tá acontecendo com o ser humano de um modo geral, né? E tipo, sempre estamos esperando o pior dos outros Sempre estamos esperando Sempre interpretamos A primeira reação é interpretar Da pior forma possível que a outra pessoa quer Sempre, ah, estão querendo sempre tirar vantagem em cima de mim Ah, se você for bonzinho Vão montar em cima de você Vão te usar, vão te humilhar Porque ser bonzinho só se fode Só se ferra Porra Ser bonzinho, então agora virou errado E quem diz que é bonzinho Ou quem faz alguma atitude Ou fala alguma forma Alguma coisa correta Alguma coisa, digamos, moralista Ah, ah, moralista Ah lá, querendo falso Ah lá, querendo se achar Querendo se colocar Convencido Porra E tipo Ah, falar que é bonito, beleza Falar que é feio é ofensa Então ser feio agora é uma ofensa É um ofensivo Cadê a autoaceitação, caralho? E tipo, beleza é algo totalmente subjetivo O que uma pessoa acha lindo A outra pode deixar horrorosa É subjetivo Não tem como se falar O que que é mais lindo do que eu não É mais se tratando Exclusivamente de A reparência física das pessoas E a empatia Então, que a empatia Só existe agora A empatia seletiva Que é uma empatia falsa Pra caralho Porque a empatia Ou você tem por todo mundo Ou não tem por ninguém Porque você tem empatia Só por quem pensa igual Só porque tem alguma característica Igual a sua Porra Isso daí é uma hipocrisia Do caralho No mínimo Pra não falar outras coisas Né E tá tendo uma supervalorização Das diferenças Por menor que seja Tipo, é uma ideologia política Uma ideologia religiosa Atrás contra o time de futebol Ah, você votou fulano Então nem fala comigo Nem me diciona Porra E sendo que tem Com a mesma pessoa Você pode ter Tantas outras características Parecidas Gostos parecidos Mas não Não pensa igual a mim É diferente de mim Tem uma orientação sexual diferente Uma cor de pele diferente Uma ideologia política diferente Então não serve pra conversar comigo Ah, então é uma superstar Você é o melhor do mundo É o dono da verdade Só você sabe a verdade Que é outra coisa Que tá acontecendo Nas redes sociais Né A pessoa não tem Um fundamento certo Do negócio Não viveu Não sentiu na pele Não passou pela experiência Não viu acontecer Mas todo mundo É especialista Agora Todo mundo sabe tudo De tudo Todo mundo é dono da verdade Ah, e o jeito de Você falar que a outra pessoa Tá errada É argumento adeôminos Não sei se é assim Que pronuncia corretamente Argumento adeôminos Se você não sabe O que é isso Procure Porque eu não sou professor Não tenho obrigação nenhuma De ensinar as coisas pra ninguém É, e nem essa pretensão também Então assim O argumento mais usado É isso É atacar a outra pessoa Porque a outra pessoa Pensa diferente Tem uma característica Diferente da sua Então ela sempre tem que estar errada Porque assim Só assim você vai estar certo Porra O que que tá acontecendo Com o mundo Na era da informação Tendo esses preconceitos Idiotas Ibecis Sobre essas coisas todas Que eu falei Não faz o menor sentido E ainda usam Além do argumento adeôminos Ainda usam muito A questão de você Ah, você torce Para outro time Ah, você tem outro Vota outro político Você frequenta outra religião Então usa isso Como se fosse um defeito Como se fosse Uma forma de você Conseguir ofender outra pessoa Usando aquela característica Aquele gosto Que a outra pessoa tem Só porque é diferente do seu Então você usa aquilo Como se aquilo lá fosse errado Como se aquilo lá Fosse uma forma De você ofender aquela outra pessoa Que ofender aquela outra pessoa Por aquilo que ela tem Por aquilo que ela gosta Por aquilo que ela é E tudo pra desmerecer A opinião Tudo pra desmerecer Aquilo que aquela outra pessoa Tá falando Aquilo que aquela outra pessoa Tá apoiando O que é o argumento mais furado Isso daí Deixa claro Que No caso do debate Com aquela pessoa Se você usa o argumento adeôminos Ou essa outra coisa de falar Usar a característica da pessoa Contra ela Você não tem argumento nenhum Sobre o debate em questão Sua verdade é muito questionável Aquilo que você grita Como sendo Verdade muito questionável Então Lembrando do começo do vídeo Se não faz sentido Discorde comigo Não tem nada de mais Apenas a minha opinião de bosta Tá aí mais um vídeo Paz pra todos Fui